Ah, alô, alô, galera! Estamos chegando aqui com o plantão do Planeta Esportivo MA para falar sobre essa confusão do Campeonato Olioca. Já virou brincadeira isso que está acontecendo, viu? Não é possível. Essa MP, Medida Provisória do Flamengo, como virou conhecida, realmente é do Flamengo. Por quê? Porque, olha, final do Campeonato Carioca, quem tem os direitos, de acordo com essa MP, o Fluminense, como é que o Flamengo tentou brigar para conseguir os direitos e não é que o TJD, o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro, da Federação Carioca, conseguiu dar para o Flamengo? Eu pergunto, faço uma seguinte pergunta para você que está acompanhando esse nosso bate-papo. Se fosse ao contrário, se o Flamengo tivesse o mando de campo, o Flamengo, alguém estaria questionando? O Fluminense entraria na justiça? A Globo entraria na justiça para tentar também transmitir? Lógico que não, porque sabe que não ia vencer, mas os membros do TJD parece que são todos flamenguistas e eles fizeram só de mal. Eles, olha, Flamengo, prepara aí a tua equipe para transmitir pelo YouTube, prepara, deixa tudo no ponto, porque nós vamos dar uma liminar para vocês em cima do horário do jogo, para que o Fluminense não consiga na justiça barrar de jeito nenhum. Mas isso parece uma molecagem que acontece nesse nosso país. Isso está virando uma brincadeira, rapaz. Se foi feita a MP, o Flamengo não foi o primeiro, não foi lá com o Bolsonaro questionar e definir todos os detalhes de uma medida provisória que precisava ter um debate com todos os clubes, dirigentes de federação, CPF, todo mundo, e só foi o Flamengo lá? Primeiro foi com o presidente do Vasco e depois sozinho, depois o presidente vai lá e assina essa medida provisória, que foi somente para beneficiar o Flamengo contra a Globo, que essa, na verdade, claro, tudo isso foi muito claro, isso que ele assinou. Não tem outra coisa para se dizer, só foi isso que aconteceu. E aí o Flamengo, não, nós queremos o direito para transmitir, só como mandante. E aí, quando ele não é o mandante, não foi feito, não caiu como mandante no sorteio, que foi realizado na segunda-feira, e aí vai mais um capítulo dessa novela. Até parece brincadeira, o Fluminense até debochou do Flamengo, é Gato Feje, chamou isso, comparando com a Gatonete, que tem muito pelo Brasil inteiro. E aí o Fluminense foi lá e debochou Gato Feje, uma esculhambação, todo mundo falando, comentando sobre esse assunto. TJD acata pedido e libera final na Flá TV. Fluminense ameaça e a justiça. Eu, se eu fosse Fluminense, tentava imediatamente isso, uma liminar, nem que seja na justiça comum, qualquer que seja, para barrar. Isso é lamentável que vem acontecendo. Aí eu continuo fazendo aquela pergunta, se fosse ao contrário, será que o Fluminense, se o Fluminense tentasse isso lá no TJD, só responde isso aí, se o Fluminense tentasse no TJD, me diz, o que iria acontecer? Os membros lá do TJD iriam dizer, não, mas o Flamengo tem direito, está aí a medida provisória, está aí assinada pelo presidente, não pode, aí vai e consegue. Brincadeira, rapaz, isso que está acontecendo. Era para ter uma reunião, discussão, debate amplo com todos os times, principalmente os campeonatos brasileiros. Não dá para debater com todos os clubes profissionais do Brasil? Não, então vamos debater com dirigentes de todos os clubes, das quatro divisões, com os dirigentes de federações, da CBF e vamos discutir ponto a ponto, porque essa medida provisória vai beneficiar só aos grandes e alguns, nem todos, porque eles vão acabar depois, muitos times, acabar perdendo muito dinheiro. Como vão perder agora esses times no Campeonato Carioca? Cada time pequeno daquele recebe, em média, quatro milhões e meio, que a Globo paga para eles no Campeonato Carioca. Será que com essa medida provisória eles vão conseguir esse dinheiro fazendo transmissão nas suas TVs? Será que eles vão conseguir? E será que alguma emissora vai pagar o valor que pagava para eles no Campeonato Carioca? Duvido se alguém vai conseguir pagar esse valor todo. Olha, fica que nós fizemos esse plantão aqui, urgente mesmo, no planeta esportivo, mas foi mais por indignação isso que está acontecendo. Essa brincadeira, molecagem, escuiabação no futebol carioca. Eu lembro do Caixa d'água, fazia muito isso, essa jogada, lá no futebol do Rio, e aí saiu, não teve jeito, os outros assumem e continuam com essa mesma esculhambação, essa brincadeira, essa palhaçada no futebol carioca. Isso reflete no Brasil inteiro, isso é o que estamos vendo, por isso estamos discutindo aqui, mesmo sendo no planeta esportivo. Deixe aí seu comentário também sobre esse assunto, deixe seu comentário, não deixe de se inscrever no nosso canal Planeta Esportivo, estaremos sempre atentos aqui pelo bem do futebol, pelo bem do esporte brasileiro no geral, tá bom? Então, deixe seu like também, se inscreva no nosso canal, depois aperte o sininho para você ser avisado toda vez que o canal for atualizado. E a qualquer momento a gente volta com outro plantão do Planeta Esportivo. Valeu? Muito obrigado mesmo aqui pela sua participação, deixe seu comentário e seu like aqui no Planeta Esportivo. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!